Oi, eu sou a Margret, eu coordeno o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unicinos. O que eu vou estudar nesse curso? Bom, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ele vai te ensinar do início ao fim do desenvolvimento de um software. Os alunos, eles têm disciplinas que vão, então, falar como a gente faz uma análise de requisitos, o que significa isso. A gente vai, fala com o cliente, entende qual a necessidade dele de software. Aí, depois, a gente vai ter disciplinas que vão trabalhar com a parte de projeto, que é a modelagem desse sistema. E, na sequência, então, a programação e, por fim, a validação desse software que está sendo desenvolvido. E por que eu devo fazer ele na Unicinos? Bom, o grande diferencial do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unicinos é que o curso, ele foca na qualidade do software. E ele é o primeiro na América Latina que tem essa ênfase em qualidade, tanto na qualidade do produto, quanto na qualidade do processo. E outro diferencial é a parte prática, que o curso dá essa vivência de mercado para o aluno desde o início do curso. Como funcionam as aulas? Bom, as aulas, elas são teórico-práticas. Então, todas as disciplinas têm um percentual de atividades de vivência prática, que, geralmente, elas estão associadas a alguma empresa parceira, que traz, então, desafios para esses alunos. Em que eu vou poder trabalhar? A área de TI, como um todo, ela está muito aquecida. Então, sobram vagas sem preenchimento nas empresas. A gente, então, tem várias possibilidades de tu te colocares no mercado. Como o curso, ele vai desde o início até o fim do desenvolvimento de software, a gente passa, né, e capacita o aluno para essas diversas áreas de atuação. Não somente empresas de desenvolvimento de software, mas também indústria, comércio, outros locais onde que o software é necessário. Bom, então, espero que eu tenha conseguido dar um pouquinho, uma pincelada do que é o curso de análise de desenvolvimento de sistemas e o futuro profissional. Se ficou ainda alguma dúvida, entre em contato comigo, o meu contato está lá no site do curso. E espero te ver pelo campus da Unicentos.